Música 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 Quanta hora está fazendo isso? Quanta hora está fazendo isso? Quanta hora está fazendo isso? Obrigado. 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 O que é isso? 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 É só pegar esse leitão de cartão que está aí do lado e ligar ele com o cabinho branco. É, o cabinho branco está ligado no computador. O cabinho branco está ligado no computador. O que é isso? 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 Principalmente se não tem aqui embaixo, se não tem um pouquinho. Olha que caralho, olha que caralho, pra ver que coisa. É o bala ali. Olha não? Olha não. Vai demais aqui, né? Não tô pegando, tô pegando. Pode? Pode, tô no YouTube. Ah, corre no YouTube? O que que é? DTTV e Barbacena. Pode procurar lá que tem. DTTV e Barbacena? Vou procurar a imagem que tá com a foto lá. Tá com a foto. Não vou bater foto. Vou procurar e vou levar lá na linha. Isso aí, eu vou ferrar ele. Não, o cara tava tocando bola ali, mas só falta. Tchau. Tá com a foto lá. Aplausos 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 Dois dias depois, é, tem que mandar para o YouTube, é. Oh, meu Deus, que desculpa. Oi, não é de limão. Não é de limão. Mas ele é muito pior. E aí ele fica? Não sei. E com o vapor? Já sei. Ele implementou o reto, em reclêpação aqui. Amém. 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 Amém.